Brasileirão chegou ao fim, o Inter encerrou o campeonato com uma sequência de vitórias que não tinha desde 2014, quando era treinado com a Bel Braga. Quatro vitórias consecutivas. Mas o que mais chamou atenção ontem não foi nem o desempenho do Inter na boa vitória por 3x1 contra o Botafogo, mas sim as entrevistas coletivas após a partida. Tanto de Magrão quanto de Cudê e Alessandro Barcelos. Eu preciso conversar contigo hoje sobre estas entrevistas e sobre o que foi dito nelas. Coisas importantes e esclarecimentos muito importantes. E eu começo falando sobre uma declaração do presidente Alessandro Barcelos. Ele citou o Delsir Sonda. Delsir Sonda, sendo citado por Roberto Melo como o grande apoiador, o grande investidor, caso Melo seja eleito, Alessandro Barcelos acabou fazendo uma importante revelação em relação ao empresário. Segundo o presidente do Inter Nacional, os balanços do Inter apontam que Delsir Sonda ganhou mais de 16 milhões de reais em negociações com o Internacional. Sonda teve um lucro de mais de 16 milhões de reais em negociações com o Internacional. E eu quero já deixar bem claro que não tem nada de errado nisso. Afinal, o investidor investe para receber lucro. Isto é natural. Mas é importante essa revelação por parte do presidente do Internacional para desmontar uma tese que muita gente ainda está comprando. De que Sonda vai doar dinheiro para o Inter. De que Sonda, caso Melo seja eleito, vai ajudar o Internacional. Como já falei algumas vezes por aqui, nenhum bilionário fica bilionário doando dinheiro. Ele investe para receber retorno. E não tem nada de errado nisso. Mas isso é muito importante para deixar claro que nenhum bilionário, seja Sonda ou seja Elusmar, pelo lado de Alessandro Barcelos, vai ajudar o Internacional. Vai doar dinheiro para o Inter. Ou como eu já ouvi, inclusive, de pessoas ligadas a Roberto Melo, que Sonda está no final de sua vida, então quer doar dinheiro para o Internacional. Isto não existe. Sonda jamais doou dinheiro para o Inter. Sonda jamais ajudou o Inter porque tem bom coração e porque é um super colorado. Não, ele investiu para receber retorno. E está tudo bem. Só que é importante a gente frisar. Não existe Messias. Não existe salvador da pátria. Não existe o cara que vai descer dos céus para salvar o Internacional. Não. É investimento. Investimento que tem retorno. Portanto, Deu Sir Sonda ganhou mais de 16 milhões de reais em negociações envolvendo o Internacional. Também é importante a gente lembrar que a atual gestão do Inter, a gestão de Alessandro Barcelos, quitou neste ano uma dívida ainda referente à contratação de Alessandro em 2008. Ou seja, uma dívida de 15 anos atrás. Dívida essa com Deu Sir Sonda. Outro que também fez uma importante revelação foi o Magrão, gerente esportivo do Inter. Ele revelou que o Inter, devido a uma reestruturação financeira feita durante este ano, terá entre 80 a 100 milhões de reais para investir na próxima temporada. Ou seja, o Inter terá 100 milhões de reais, até 100 milhões de reais, para fazer contratações na próxima temporada, para reforçar o elenco, para trazer jogadores. É um valor expressivo. Ainda mais se vermos o elenco que o Inter tem hoje. O Inter hoje tem uma espinha dorsal, tem uma base muito boa, muito importante, inclusive com jogadores de seleção. Não é um caso de que vai ter que contratar diversos jogadores para reforçar muito o elenco. Vai ter que contratar peças pontuais. E para isso tem até 100 milhões de reais para investir em 2024. Isso somente o Inter. Nós não estamos citando investidores, seja Sonda ou seja Elusmar. Nós não estamos citando dinheiro externo, dinheiro que vem de fora. Então o Inter, por força própria, com as próprias pernas, devido a uma reestruturação financeira ocorrida neste ano, segundo o Magrão, terá até 100 milhões de reais para investir na próxima temporada. Valor expressivo para reforçar o elenco do Internacional. E ainda falando sobre Magrão e Eduardo Cudê, eu acho que chegou a hora da gente parar de hipocrisia, parar de pisar em ovos, parar de querer ficar enrolando o torcedor, tentando colocar uma falsa simetria que não existe. Ontem, as entrevistas de Magrão e de Cudê após a partida deixaram claro, foram evidentes, ambos os profissionais só ficam no clube em caso de reeleição de Alessandro Barcelos. Bom, Magrão foi incisivo em relação a isso. Ele disse que ele tem contrato com o Inter até o final desse ano e que sua permanência está diretamente ligada à permanência de Alessandro Barcelos, ou seja, uma reeleição neste sábado dia 9. O gerente esportivo do Inter também frisou que não adianta todo o trabalho que eles tiveram até agora, nos últimos três anos, que o clube teve para se reestruturar, para pagar contas, para buscar uma certa estabilidade financeira, virar o ano, mudar a gestão, e isso tudo, segundo o Magrão, ser jogado por água abaixo, ser jogado fora. Então, a sua permanência, uma renovação de contrato, só acontece em caso de reeleição do presidente Alessandro Barcelos. E Cudê, embora não tenha sido tão cristalino, não tenha sido tão incisivo quanto o Magrão, ele deixou claro, é aquele negócio, para bom entendedor, meia palavra basta. Cudê disse o seguinte ontem na entrevista coletiva após o jogo, que ele tem total confiança em Alessandro Barcelos, que Barcelos é amigo pessoal dele, e que ele sabe as reais intenções do presidente do Internacional. Cudê também disse que conhece, sim, Roberto Melo, que Roberto Melo, inclusive, o procurou para conversar, mas que ele não sabe realmente tão bem as intenções de Roberto Melo quanto sabe de Alessandro Barcelos. E que ele não tem a confiança em Melo, que tem no atual presidente do Internacional. E Cudê voltou a afirmar que só vai falar sobre prosseguir ou não no Inter, após a eleição agora do dia 9. Então fica claro, vão parar de pisar em ovos, vão parar de enrolar, vão parar de ficar em cima do muro. Ambos os profissionais, Magrão e Eduardo Cudê, só ficam em caso de reeleição de Alessandro Barcelos. Se Barcelos não se reeleger agora no dia 9, o processo democrático do Inter acabar optando pelo projeto de Roberto Melo, o Inter terá que procurar novos profissionais para a função. Magrão, repito, foi incisivo, direto e reto, e disse que só fica em caso de reeleição do atual presidente do Inter. E Cudê deixa claro que confia 100% no atual presidente, que é amigo pessoal, que sabe das intenções, e que não sabe das reais intenções do outro lado, e que não tem toda esta confiança do lado de Roberto Melo. E eu já havia falado sobre isso anteriormente aqui no canal, que é o que tudo indicava, pelas declarações do treinador do Internacional, ele só ficaria realmente, estava esperando a eleição, para anunciar que ficaria em caso de reeleição de Alessandro Barcelos. Depois da entrevista de ontem, ficou ainda mais claro. Uma pena, de verdade, porque eu gostaria, e quero muito, que Cudê permaneça no Internacional, independente de quem for o próximo presidente. Se Barcelos for reeleito, ou se Roberto Melo ganhar esta oportunidade. Para mim, o Inter está no momento certo. O Inter teve uma clara evolução com o Eduardo Cudê. É um outro time, um time que ataca mais, um time que propõe o jogo, um time que incomoda o adversário, um time que emendou quatro vitórias consecutivas, em uma reta final de campeonato brasileiro. Mesma marca que não tinha quase 10 anos. desde 2014. Além disso, desde que foi eliminado da Libertadores, desde que focou somente no campeonato brasileiro, o Inter de Eduardo Cudê teve mais de 66% de aproveitamento. Para a gente tirar como base, isso é aproveitamento do Palmeiras, campeão brasileiro neste ano. Então, o Inter está no caminho certo dentro de campo. Tem uma base muito boa. Tem um treinador muito bom. De verdade, espero que, ao menos dentro de campo, esse trabalho possa ter continuidade. Acredito, sim, que estamos muito próximos de grandes alegrias e de grandes títulos. E antes de encerrar o vídeo, fica aquele convite. Comenta aqui embaixo. Para quem vai ter o voto? Tu é sócio? Para quem vai ter o voto no sábado? Roberto Melo ou Alessandro Barcelos? Comenta por aqui. Icudê, deve ser prioridade para a próxima temporada? Ou tu acha que o Inter pode procurar um outro treinador? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!